Amigos do meu canal no YouTube, a questão 11 do ITA 2014, prova de matemática, parte objetiva, te fornece aqui uma equação matricial, certo? Onde você tem duas matrizes que dependem de T. Você tem aqui a matriz A e a matriz B que dependem de T. Ele diz que o determinante da matriz A é igual a 1 e que T é diferente de zero e te pede os valores de x, y e z. E aí, como é que a gente resolve essa questão? A gente pode fazer o seguinte, a matriz A depende de T. Para cada T você encontra um valor aqui, para esse elemento e para esse outro aqui. Então, o determinante dela é igual a 1. Então, se a gente calcular esse determinante aqui e igualar a 1, o determinante dessa matriz igualar a 1, a gente vai ter uma equação que vai envolver a letrinha T. Então, resolvendo essa equação, a gente pode encontrar o valor de T ou melhor, encontrar o valor de E elevado a 2T, porque aí fica fácil para a gente descrever tanto a matriz A quanto a matriz B. De posse da matriz A e da matriz B, a gente interpreta isso aqui como um sisteminha, escrito na forma matricial. Você tem aqui a matriz dos coeficientes, que é a nossa matriz A, a matriz das incógnitas, que é a nossa matriz X, e a matriz dos termos independentes, que é a matriz B. Resolvendo o sisteminha, a gente encontra X, Y e Z. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, vamos calcular o determinante da matriz A. Para calcular esse tipo de determinante, eu gosto de fazer assim. Eu pego esse cara aqui. Eu pego esse cara aqui de cima, jogo aqui para baixo. Pego esse cara aqui de baixo, jogo ali para cima. Aqui eu faço a mesma coisa. Esse aqui de cima, jogo aqui embaixo. E esse aqui, jogo ali em cima. Quando eu multiplico nessa direção aqui, eu mantenho o sinal. E quando eu multiplico nessa direção aqui, eu troco o sinal. Então, aqui nós vamos ter o seguinte determinante. Menos 3 vezes menos E elevado a 2T vezes 1, vai dar 3 elevado a 2T. Aqui, 2 elevado a menos 2T vezes 1 vezes 2, vai dar 4 elevado a menos 2T. Aqui, menos 1 vezes 1, vezes menos 1, vai dar 1. E aqui, eu mantive o sinal de todo mundo. Agora, aqui a gente troca. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos E elevado a 2T, mais 2E elevado a 2T. Só que a gente troca o sinal. Por isso que aqui está com menos. Aqui, menos 3 vezes menos 1, 3. 3 vezes 1, 3. Só que troca o sinal. Aqui está menos 3. 1 vezes 1, vezes 2, é elevado a menos 2T. 2E elevado a menos 2T. Só que troca o sinal. Então, para cá, veio com menos. Esse determinante, ele informa para a gente que é igual a 1. Então, a gente pode simplificar mais as coisas aqui. Observe. 3E elevado a 2T menos 2E elevado a 2T. É só E elevado a 2T. 4E elevado a menos 2T menos 2E elevado a menos 2T. É só 2E elevado a menos 2T. E 1 cancela com 1. Sobra só menos 3. E do lado direito da igualdade, sobra só 0. Fazendo o K igual a E elevado a 2T, temos o seguinte. E elevado a 2T a gente trocou por K. E o E elevado a menos 2T é o inverso do E elevado a 2T. Ou seja, é o inverso do K. Por isso que aparece o K aqui embaixo. E o menos 3 eu repeti. Agora aqui, multiplicando todo mundo por K, ficamos com o seguinte. K vezes K, K ao quadrado. K vezes menos 3, menos 3K. E K vezes 2 sobre K, fica só 2, cancelando o K. Isso aqui é uma equaçãozinha de segundo grau simples. A gente determina facilmente que as suas raízes são 2 e 1. Então, essas são as duas possibilidades para o K. O K não vai poder ser igual a 1. Por que, professor? Porque ele disse que o T tem que ser diferente de 0. E daí? Daí o seguinte. Já que o T tem que ser diferente de 0, o K não pode ser 1. Porque se o K fosse 1, 2 elevado a 2T seria 1. Então, o expoente do E teria que ser 0. Então, o T teria que ser 0. Então, como o T não é 0, essa possibilidade aqui não nos leva a lugar nenhum. Ou seja, podemos concluir que E elevado a 2T é 2. E isso nos dá um controle ótimo sobre o sistema. Por quê? Onde tem aqui E elevado a menos 2T é a mesma coisa do inverso do E elevado a 2T. Ou seja, o inverso do 2, que é 1 meio. Vezes 2 vai dar 1. E aqui onde tem menos E elevado a 2T vai ser a mesma coisa de menos 2. Já que o E elevado a 2T é 2. Já aqui você tem o seguinte. E elevado a T. Aqui nós temos E elevado a 2T. Você pode interpretar isso aqui como sendo E elevado a T elevado a 2. Ou seja, E elevado a T ao quadrado igual a 2. Só que como o E elevado a T deve ser positivo, então, o E elevado a T será a raiz positiva. Ou seja, mais raiz de 2. Então, está aqui. O E elevado a T é a raiz de 2. Outra forma de observar isso é pegar aqui e elevar de um lado e do outro a 1 meio que você vai ter E elevado a T igual a raiz de 2. Então, pronto. Dessa forma, o nosso sisteminha que estava escrito aqui, A de T que multiplica X igual a B de T pode ser expresso dessa maneira uma vez que a gente já determinou que o E elevado a 2T é 2. Esse sisteminha aqui, eu fiz um vídeo só com a sua resolução. Resolvendo esse sistema, nós determinamos que o X é igual a menos 2 raiz de 2, que o Y é igual a 0 e que o Z é igual a menos 3 raiz de 2. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item B. X igual a menos 2 raiz de 2, Y igual a 0, Z igual a menos 3 raiz de 2. Então, vamos revisar a ideia da questão. A gente utilizou a informação que o determinante da matriz A era igual a 1 para determinar o E elevado a 2T. De posse do E elevado a 2T que a gente descobriu que era 2, a gente determinou esses dois caras aqui e esse aqui. Então, essa equação aqui, uma equação matricial, corresponde a um sistema linear com três equações e três incógnitas que a gente resolve facilmente. O meu vídeo anterior foi justamente com a resolução desse sistema. Resolvendo, a gente descobriu que o X era menos 2 raiz de 2, que o Y era 0 e que o Z era menos 3 raiz de 2. Se você tiver qualquer dúvida a respeito da resolução dessa questão e quiser conversar comigo, é só colocar sua dúvida aí nos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!